Olá meus amigos, minhas amigas de Autônia, sou deputado federal Luciano Dutti, sou médico, ex-prefeito de Curitiba e queria pedir a vocês um apoio muito especial para a reeleição do prefeito Gervasone com o Claudemir Divis. Gervasone, vocês conhecem o trabalho que ele fez ao longo deste mandato, um homem sério, trabalhador, dedicado, experiente, que é muito importante neste momento e que com certeza nós vamos manter e ampliar a nossa parceria, enviando recursos, emendas para o município. Então peço o seu voto para o Gervasone para que a Autônia continue indo para frente. Gervasone, número 55, vice Claudemir. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Vote para prefeito Gervasone, vice Claudemir Caetano, número 55, Autônia, segue em frente. Em cada tempo uma história, em cada história tem alguém que vê...